A conversão, ela acontece em três estágios, passado, presente e futuro. O passado é porque eu preciso olhar para o meu ontem e perceber aquilo que eu fiz de errado e me arrepender por aquilo que fiz. Então, ela anda nessa dimensão do passado. O hoje é que eu preciso ter fé agora, de que Deus pode mudar meu coração, de que Ele pode me fazer uma pessoa melhor, de que a sua misericórdia é infinita, de que Ele me perdoa e por aí vai. E no futuro, eu preciso me comprometer em, a partir de agora, tentar ser alguém melhor. E a partir de agora, não errar mais. Então, ela perpassa toda a dinâmica do ser humano.